Que vem fechando com tudo, robô foi eliminado, a entrada do Wiser não é... Eu não gosto da PEN, mas é difícil torcer pro dinheiro... Cinco meses sendo sugar baby da sua mãe. Obrigado, irmão, melhor que três. Sugar baby da minha mãe, vai te fuder, rapá? Que suficiente, a Laude tá inteirinho... Olha só, a primeira integração do espectador no chat, o nome da pessoa, Mãe do Joiro. Bem-vinda, linda. E vem esmerilhando o time da PEN! É todo mundo vivo na equipe da Laude, só o D-Energida vivo da PEN, o NECG! Vitão da Laude! Vamos ver, espero no mínimo a mesma qualidade que o da PEN. É só o que eu viado, mandando um xingando só, eu tinha um caso especial. Xingando? Você é mesmo? Ficou muito engraçado, sabe que eu morro muitas vezes. Nossa, eu brinco, brinco, brinco. Não, não, mas é muito legal, o Celso vai, engaja no carro. Já não tem legenda, já não gostei. Ele fala que o meu D-Energida tá batendo, desgraçado, não sei o que. Aí ele vai se matando. Agora eu vou buscar o jogo, a gente tá... Judas! Vamos treinar então, x1 e tu vai. Valeu quanto? X1. De multiversos. Apostando. X1, bora. X1 é igual Free Fire, apostado. Não, quer apostado. Não tem as de apostado. Eu tô jogando contra o T-Nose. Não, vamos lá. Você pode escolher o jogo, então. Eu escolho jogo. Menos Dota... Não, não, não. Você pode escolher o jogo. O quarto tá com a camisa nova? Não, não vai. Não vai camisa nova. Gente, não vai usar um uniforme novo, vai zicar. Não jogarem, porque se for nosso, vocês ganham. Não, você não vai usar um uniforme. Não, não vai usar um uniforme. Não, não vai usar um uniforme. Não, não vai usar um uniforme novo. O campeonato até o momento. Tino uns Judas. O T-Shirt é... É só o T-Nose que está errado? Ou... Todo mundo está ok? Você é o Nick e tudo mais? É ok, o tamanho... Eu não queria ver Celso Bolado na camisa? Não. O meu não é T-Nose, é T-Nose Zica. T-Nose Zica, Celso Bolado. Ah, o outro é T-Nose Zica? O Nick não é T-Nose Zica? Ah, mas eu queria separar os ingressos já também. Cara, pro player é idiota assim mesmo, tá? Da professora? Esse final de semana. Bom. Tipo assim, esse aqui é o resumo real da idiotice de pro player. A Pietra falou, eu sei no chat, pra quem não sabe, a Pietra, ela namorava um pro player que irá jogar hoje, né? E ela veio aqui assistir comigo na live pra torcer pelo ex-namorado dela, porque ela é uma excelente amiga, né? Tô falando de você, não sou pro player? Uhul, que sorte a nossa! Eu tô frito, tá ligado? E eu, ó... Não sei se vocês vão lembrar, teve aquela menina da lounge de torcedores que ela gritou em horrores. Ela ficou assim, eu quero dar um pra ela da... É, mas isso é verdade aí. Se sobrar, eu quero... Dois, três. Pera, eu tô assim, né? E quantos tickets para o jogo? Três. Três tickets? Ok. Três. 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 Pera, que porra de vídeo é esse, mano? E aí, Gabriel? Vai se foder, pô... O que eu faço em viagem da sua mesa? Isso é que você viu de manhã cedo e tava com o pé em cima da mesa, tá? Mentira. Mentira, eu nunca fiz isso. Olha a câmera. Pode olhar a câmera. Nunca fiz isso. Tava com o pé em cima da mesa. O que eu faço quando ele tá na live? Eu... Entra lá na web dele só pra você saber que ele tá plantando. Verdade. Você nem assiste nas lives. Pode assistir. Você tem que deixar um jantar por mês de grátis por ele. Concordo. É o mínimo. Eu também acho. Sim, ano passado. Dois. Realmente, dois por mês. Dois por mês. Boa. Ele que falou. Eu só tô com o bordão. É a cena do Friends do lado de... Do nada. É muito f***, mano. É um colher do Google. É um arco. Qual é a pietra? O que você falou, mano? Não, não, não é o nome de Deus, mano. Romão. Ah, ela é tradutora. Sushi. Não quero comer sushi, não, pô. Tz. 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 Não, vamos ver até o jogo. Se tiver ruim no jogo, a gente vai renecrodir. Tô suave hoje, essa noite. Se quiser, vou só pegar um bolo no meu pescoço aqui. Pode ser. Só de boa o meu pescoço mais só pra... Tá. Vamos, tigre! Um, dois, três, dois! Fizeram essa movimentação primeiro, mas... Pode ser um bait, porque eles tão voltando pro mote. Tão voltando e o Croc tá junto, hein? Trigo tá um pouco avançado, vamos ficar de olho. O flash dele já voltou. Olha a puxada do damage, mas encontrou o Trigo! Croc tá voando nele, o flash foi utilizado, mas ultimente pro alto! A diferença... Tá ligado? O contraste... O contraste de um vídeo pro outro. O Trigo ficou isolado! O Trigo tá um pouco isolado, tá numa situação complicada. Quem para pra poder defender ele? A onda da Renata não segura a onda da Laude. Que vem fechando com tudo! Robô foi eliminado! A entrada do Weiser não é suficiente! A Laude tá inteirinha! E bem esmerilhando o time da PEN! É todo mundo vivo na equipe da Laude! Só a energia da time da PEN! Não é gente! O que é isso? Eles tão gritando pra torcida? Mentira! E bem esmerilhando o time da PEN! É todo mundo vivo na equipe da Laude! Só a energia da... Caralho! O robô não! O Tim sim! O Tim sim! O Tim da PEN! O Tim da PEN! O Tim da PEN! O Tim da Laude! Tá no banheiro! Tá virado! Tá virado! O robô, quanto corações do Tim da Laude! Tu não tinha visto isso não? Tipo, a gente... Nessa hora pro Aente a gente tava vendo... A tela do jogo, tipo, separando alguma jogada pra falar na mesa de análise. Eu não via essas coisas! Nem Judas! Ai, Pietra! Na moral, antes de falar de Judas, por que você tá sem sub na minha live? Judas! Olha só! Eu acho que... Controlar a emoção, principalmente no momento, é difícil. Eu acho que o principal é pra eu reconhecer isso, tá ligado? Quem vai fazendo o Barão! O Demed é quem vai ver o time da Laude chegando! O Barão tá pelo meio! Olha o Croc na entrada! Foi tudo pra cima dele! Ele tem que usar o flash pra poder sair! Vem o Weiser! Vem a chegada! O De Kettle! O De Kettle em cima do Timão! Só que o De Kettle voltou! Nossa, o Tino é um jogo muito mal, cara! Não foi ciente! A pinta juntinha! Já tá tudo na série! É só derrubar a primeira torre e destruir o Nexus! Fica por ali então! E eles vêm pro GG! Vitória da PEN! Jogo contigo que trouxe o lado de Minion! Detalhe! O Croc tá saindo da base e ele tá com um item! Seria errado lutar contra eles nesse momento! Vamos ficar ligados! Porque ter Aralto a vontade do time da PEN é garantir o objetivo! Garantir a barricada! O Aralto armou e... PEN na torre! Tem engage! Prece já era! Chegou a Croc pra tentar brigar! O Demed tá muito longe! O Carioca vai sendo castigado! O Tim garante a primeira eliminação! Pegou o Demed também no meio do caminho! O que é isso? Lá veio o Carioca pra mais um engage! Aralto vai sendo detonada! Vem o Telefoto que vai cortar a saída ao Dikembo! O Tim morreu! Pô... Tipo assim, com todo respeito... Mas se eu quisesse ver o jogo, eu ia no canal do Sambalow e via as partes que eu queria! Ou eu no corte do Revolta que também assistiu esse game e viria lá! É isso que eu quero ver, pô! É isso que eu quero ver, pô! Eu quero ver o Croc gritando sem medo! Não quero ver o jogo! O jogo... É pra dar contexto! Ao Dikembo! Encontraram o Wiser! Ficou preso! Ele escapa pelo beat! Carioca! Ele está detonado! Alonso tem vontade de não ver! E caiu! Alba passa na graça! O jogo fica ligado! Ultimente do Croc! Pegaram o Dinkento, mas ele ganhou tempo nos olhos! Morre por ali o time! É o Nexus EGG! Meu Deus! Vitória da Loud! O que que aconteceu? Um, dois, três, gol! Tá aparecendo na sua tela um jogo que é o último, é o decisivo. Daqui não passa! É soltar o jogo na minha tela, né? O Brent se posiciona. Ele tem nível 6. Esse controle de grupo é muito forte. Vamos ver quem ele pega! Tem medo de dar a cara! Ele puxa a âncora em cima do robô! Ultimente dele não foi tão efetivo assim! Já foi eliminado o Self! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai chegar por aqui! Essa morrida tá... Tem 50 segundos de vídeo! Se não aparecer nada deles, 50 segundos de vídeo... Aquela fight do mid lá, que eles putavam muito na frente. Se eles não tivessem... Se a gente tivesse gifado o Harold, quando as ele vindo depô... E aí aconteceu aquela fight lá, eles tinham morrido, perdido. É. Porque o Jais é muito forte, mano. Deu um quadra aqui no level 6. Sim. Eu tava gigante! Falei, cara! Tô muito forte pra tentar o... Eu tô muito forte pra tentar o... Pô... Tipo assim, fica aí a experiência pros próximos vídeos da Loud, né? Vamos sem muita expectativa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!